Na última madrugada, mais um homicídio foi registrado no município de Cacual. Pablo Henrique Gomes, de 32 anos, foi morto com três disparos de arma de fogo no bairro Liberdade. Mais um homicídio, sim. As informações que nós temos é que a vítima era uma pessoa dada a prática de furtos, era usuário de entorpecentes, portanto, sim, várias são as minhas investigações. A vítima, ela foi morta com um tiro de arma de fogo na região do abdômen e da cabeça. Então, nós solicitamos à população que, se tiver qualquer informação, entre em contato com a Polícia Civil ou a Polícia Militar, que é nossa parceira. Nosso WhatsApp aqui da Delegacia de Homicídios, você fala diretamente com o setor de homicídios. A identidade do denunciante é mantida em sigilo, tá bom? Então, o nosso WhatsApp é 6934412812. Qualquer informação pode repassar à Polícia Civil.